O Carlos, eu convido-o para fazer um desafio, consigo. Convido-o a explicar num pequeno discurso o que é a UGT e a que é que se propõe o Carlos no seu mandato. Mas, como o Carlos é uma pessoa muito habituada aos discursos e às palavras, queria colocar-lhe aqui algumas dificuldades, que eram algumas palavras proibidas que o Carlos não poderá dizer durante esse discurso. Pode ser? Acha que consegue? Na verdade, isso é, eu não sei, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. As palavras proibidas são... vão aparecer aqui, a qualquer momento. O Roger está parado. Cá está. Governo, Trabalhadores, Direitos, Pensões e Cortes. Vamos a isto? Agora já. Agora já. O que é a UGT e qual é a sua missão durante este mandato? A União Geral... A UGT é uma organização que defende pessoas, homens e mulheres, que trabalham. Bonito. Está lá. E agora, o que é que podemos esperar do Carlos enquanto líder da UGT? Podemos esperar do Carlos, aquilo que o Carlos, os outros sindicalistas, os ativistas sindicais deste país e todos os cidadãos têm consciência, que lutem contra a retirada das condições de trabalho que ganharam ao longo de uma vida e que lhes querem, neste momento, retirar. Conseguiu, meu. Muito bem. Fique cá, meu. Especialmente quando se falou na palavra. Carlos, como é que correu a reunião com a CGTP? Foi hoje? Sim, foi hoje, correu bem. Foi proveitosa? Todas as reuniões são proveitosas. Mais que não seja, mesmo que não haja resultados, mas esta foi proveitosa. Mas esta teve resultados? Tem resultados, mas os resultados é uma aproximação de quem anda de costas voltadas há dois anos. E porquê que andaram tanto tempo de costas voltadas? Porque temos pontos de vista diferentes daquilo que é a forma de lutar pelos direitos das pessoas, daqueles que representamos, porque há uma coisa que eu quero dizer ao Pedro, eu sou dirigente sindical, os trabalhadores têm, como nos partidos, como nas religiões, como nos créditos, como nas raças, todos não temos uma visão única. Isso existia antes, o 25 de abril, havia um partido único, todos se alinhavam pela mesma vitória. Aqui temos o direito de expressarmos as nossas opiniões em organizações livres e com a capacidade de darmos a nossa opinião e participarmos com aquilo que entendemos. E portanto, a UGT tem um perfil de trabalho sindical diferente da CGTP, mas no fundo... Não perdem força por serem duas centrais sindicals? Não, não perdem força, porque a democracia também não perde força por existirem muitos partidos, por existirem muitas instituições, às vezes até se atropelam e nós não nos atropelamos. Agora, num momento difícil do país, os trabalhadores com tanto desemprego, com tantos jovens, cerca de 42% desempregados, é necessário, todos os cidadãos terem consciência que é preciso uma grande unidade à volta dos nossos foros, independentemente das convicções que cada um tem. Muito bem. O segundo... Pode dar uma palma.